Vamos falar de eleições? Você está achando que as eleições já acabaram? Com certeza, já acabaram. Mas a sua responsabilidade, principalmente para quem não foi às urnas, ela continua. Prazo de justificativa termina amanhã. A justificativa deve ser feita para cada turno da eleição em que o eleitor esteve ausente. Por exemplo, se você não votou nem no primeiro, nem no segundo, não adianta justificar a ausência em apenas um deles. Quem não votou no primeiro turno deve justificar a ausência até amanhã, dia 1º de dezembro. Quem não compareceu às urnas no segundo turno tem até o dia 9 de janeiro. Há três formas de justificar. Uma delas é online, por meio do sistema Justifica, disponível nos sites do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Outra é por meio do aplicativo E-Título, disponível nas plataformas Google Play e App Store. A outra é imprimindo o requerimento de justificativa eleitoral, que também está nos sites dos tribunais, e levando o documento preenchido ao cartório eleitoral de sua região. Em todas as opções, é preciso anexar documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento no dia da eleição. Quem não justifica a ausência no dia da votação paga multa e tem uma série de penalidades. A pessoa não consegue obter documentos como passaporte ou carteira de identidade e se inscrever em concurso público, por exemplo.